Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Hoje finalmente chegou a primavera aqui no meu jardim e eu vim para compartilhar com vocês, para mostrar para vocês o quanto que está florido, o quanto que está bonito. Já dei uma arrumada, fiz alguns arranjos e estou aqui hoje para mostrar para vocês. Espero que vocês gostem, já quero pedir para você que não é inscrito, para se inscrever aqui no nosso canal. Estou gravando aqui fora, hoje está um sol, estou muito feliz, que está um sol maravilhoso. E eu já vou poder mostrar o que nós já temos aqui na nossa floresta aqui fora. Então, mas hoje eu vim mostrar flores, hoje tem algumas flores abertas. Eu não vou fazer um tour aqui em todo o jardim, eu vou fazer um tour somente onde tem flores, para o vídeo não ficar tão grande. Então, mas antes da gente começar, eu gostaria já de pedir para você deixar o seu joinha, o seu comentário, que é muito importante aqui para o desenvolvimento do canal. Para começar, eu vou mostrar esta cestinha que eu fiz. Coloquei uma alecrim com alguns lavanda. Aqui alguns lamprantos que eu achei na loja para me plantar, que eu vou colocar lá junto com as no canteiro da Sempre Vivo. Aqui tem uma suculenta aqui nesse potinho também. Vamos lá que eu vou mostrar outra coisa linda que eu quero muito que vocês vejam. Olha, gente, o que eu queria muito mostrar para vocês eram as minhas tulipas. Pela primeira vez aqui no meu canal e também no tempo que eu vivo aqui, eu plantei bastante tulipas. Já estão todas floridas. Olha que coisa mais bonita. Essa é uma vermelha felpuda. Parece de mentira, de tão bonita. Então, essa é uma... Olha como é linda aqui dentro. Linda, né? Aqui no meio saiu essa junto. Essas eu plantei também, né? Através de bulbos. No ano passado. E tá muito bonita. Então, aqui tá o sol. Gente, tá ventando muito. Eu não sei se vai... Se vai ficar legal esse vídeo. Então, esse é um canteiro aqui. E aqui, gente, olha. Que coisa mais linda isso. São enormes. Olha. Aqui saiu só uma diferente. Olha isso. Que coisa linda. Aqui tem uma branquinha. Não abriu ainda, mas tá... Tem vários... Bonita, né? E aí, aqui eu tenho... Antes que eles... Que eles... Acabem. Eu tenho mais esses... É... Esqueci o nome do trem. Olha que lindo. Os narcísios, né? Olha. Aí, esse é lindo também, olha. O tamanho que eles são. Bem bonito. Esse também todos foram bugos, né? Quando chega... Quando termina essa floração. Eu tiro... E coloco de volta. E aqui são as levízias. Olha que lindo. Eu queria mostrar esse. Os lamprantos. Muito bonito. Já estão abrindo. E aí, aqui tem mais uma... Mais uma... Tulipa. Essa cor muito bonita. E aí, aqui tem mais uma... Aqui tem mais florzinha aqui. Muito fofinha também. Ai, gente. Enganchei na rosa aqui. Então, gente. Eu já fiz esse arranjinho aqui também com alecrim. Que é com esse vaso. Tá bem bonitinho. Com petunhas. Com aquelas mini petunhas. Aqui, minhas abelhas gostaram. As abelhas é as novidades aqui. Esse ano. Depois eu vou mostrar pra vocês. Tem mais uma. Aí, fiz esse aqui também com esse tipo de... É... Ai, esqueci o nome. Meu Deus do céu. Fiz esse aqui também. Esse arranjo. E fiz mais esse também com petunhas, né? Esse... Com essa era. Com essa era. Deu esse arranjo assim. Com essa batata roxa. Fica bem bonito. Dá um contraste no vaso. Ficou bem lindo. Aqui eu tenho esse vaso com... Esse não vou mostrar, não. Aqui eu já mostrei pra vocês, né? Que é aquelas... É... Amor perfeito. Antes que eles acabem. Aí, aqui também. Eu tenho mais... Essa... Amarela que eu combinei aqui. Esse vaso. Amarelo com... Amarelo com... Com branco. Ficou bem bonito. Então, gente. Tem mais... Tem muito mais coisa pra me mostrar. Vou terminar ali nas tulipas. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Em breve a gente vai estar fazendo um tour na geral mesmo. Que eu quero mostrar. Eu tô fazendo algumas mudanças aqui. Algumas reformas ainda. E assim que estiver tudo pronto, eu volto pra mostrar. Porque a gente vai ter muita coisa pra gravar aqui no jardim. Vamos pra mais plantinha ali. Então, pessoal. Então, a gente vai terminar nosso vídeo aqui com essa vista linda. Com essas tulipas maravilhosas. Depois que termina essa floração, a gente tira todas elas daqui do chão. E coloca... E guarda os bubos pra replantar no próximo... No próximo... No outono, né? Que vai ser... Outubro, novembro. Essa é a época do replante dos bubos das tulipas. Então, era isso aí. Fica aí com essa imagem linda. Tchau. E olha só. Obrigado. Obrigado.